Fala bacharais do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este é o Comentando Comentários, aquele quadro onde a gente lê aqui as mensagens que vocês deixam no canal, comenta, responde. Então sempre que você assistir um vídeo do Botequim, deixe seu comentário, pode ser um vídeo mais antigo, um vídeo mais novo. A gente vai aqui lendo todos e aqueles que a gente achar interessante, mais interessantes ali para poder comentar, a gente vem aqui, lê, comenta e troca essa ideia com vocês. Então vamos lá, começando com o Joaquim Hint, o Joaquim Hint, não sei se o nome dele de batismo é esse, ou se ele usa ali como um pseudônimo, mas Joaquim Hint, ele sempre está comentando aqui. E aí ele comentou aqui no vídeo do Responde ou Bebe, que a gente fez da temporada de 1983. Aí ele comenta assim, Will, que presente, falar da temporada de 83 é algo raro, mas eu acredito que foi uma das raríssimas temporadas em que um piloto que nem de longe tinha o melhor carro venceu. A Brabham do Piquet era inferior à Renault e à Ferrari, sendo esta a campeã de construtores. Piquet guiou demais em 83 com aqueles motores BMW que ele ajudou a desenvolver em 82, mal comparando o que o Alonso fez pela Honda em questão de desenvolvimento. Nada, era só cobranças. Piquet trabalhou em 82 para ganhar em 83. Uma pena que não falem tanto dessa temporada, porque ela foi espetacular. Sem dúvida, se eu não me engano, é a única temporada em que um piloto guiando um carro que foi terceira colocada no campeonato de construtores ganhou o campeonato. A Brabham foi a terceira colocada no campeonato de construtores e o Piquet conseguiu ser campeão. Realmente tinha a Ferrari, que era muito forte, e tinha ali o També e o Arnoux. O Arnoux que inclusive chegou também ali na África do Sul na última corrida disputando o título junto com o Piquet e o Proust. E tinha a Renault que tinha o Proust, que inclusive chegou na África do Sul na liderança do campeonato. Era o franco favorito, mas acabou abandonando a corrida. E realmente, não só esse título de 83, mas o Nelson Piquet em geral não é muito lembrado pela mídia. Enfim, pela característica do Piquet, nem ele faz tanta questão disso. Mas sem dúvida, os títulos do Nelson Piquet, principalmente os dois primeiros, eles foram realmente sem ter o melhor carro. Sem ter o melhor carro, muito na inteligência, muito no desenvolvimento, muito procurando brechas no regulamento para conseguir ganhar uma vantagem no seu carro. E hoje em dia, você falou do Alonso, hoje em dia o piloto não desenvolve nada. O piloto não desenvolve mais nada. O piloto está ali para ver se as simulações do computador vão dar certo ou não. O piloto não desenvolve nada hoje em dia, não só o Alonso como nenhum. Então, essa é a Fórmula 1. É tudo na tecnologia, é tudo no computador, é tudo lá nos softwares, nas telemetrias. E o piloto não desenvolve mais nada. O feeling do piloto, hoje em dia, não significa mais tanta coisa assim como significava na época do Piquet. E o Piquet foi gênio nesse tipo de situações. Mas legal, realmente, temporada de 83, as coisas que eu vi, as corridas que eu vi, as coisas que eu leio, realmente foi fantástico o trabalho do Piquet e conquistar o título sem ter, com o terceiro melhor carro do grid, seria como hoje o Max Verstappen ser campeão com a Red Bull. Então, sem dúvida, é um grande feito. O Marcelo Ferreira, aqui, que comentou no vídeo passado, documentando comentários, ele comentou assim, O ponto que eu escolhi desse comentário aqui, eu realmente, eu concordo que, desde o GP da França, principalmente, realmente, há um equilíbrio maior entre os carros, e agora com a Ferrari conseguindo, até superar a Mercedes em muitas corridas e tal. A Red Bull, eventualmente, também consegue andar ali no meio, e tem alguns circuitos que encaixam com as características do seu carro. Mas isso veio muito, porque a Mercedes meio que já largou mão ali do desenvolvimento do carro para esse ano, porque o campeonato já está ganho, desde lá da, sei lá, da Espanha, o campeonato já está ganho para a Mercedes, que no começo do ano, inclusive, não teve nem nada de equilíbrio, ou seja, foi ali cinco dobradinhas seguidas, seis, né, eu acho. Mas a grande questão é, beleza, ok, esses cinco carros dos cinco pilotos, os cinco primeiros pilotos do campeonato, está equilibrado? Está, vamos considerar que esteja, ok, é legal, tivemos ótimas corridas. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa, eu acho que falta, por exemplo, a equipe quarta colocada no campeonato, que é a McLaren, a equipe quinta colocada, que é a Renault, elas não têm chance nenhuma de ganhar uma corrida, nenhuma, e isso é ruim, é ruim, eu penso que deveriam ter chances de vencer uma corrida, ou pelo menos de brigar por uma vitória, mesmo que não vençam, mas que brigam, que briguem pelas vitórias, ou que então, mas deveria, isso deveria, obrigatoriamente, frequentar o pódio constantemente, deveriam ter um piloto da McLaren, um piloto da Renault, lá pelo menos, frequentando o pódio constantemente, e isso não acontece, então isso que para mim é um problema, é isso que para mim, a Fórmula 1 precisa evoluir, precisa pensar em uma maneira de trazer mais equilíbrio entre as equipes, para que as equipes possam, até se ficarem mais motivadas, ou seja, por exemplo, a Haas, a Haas está aí, tantos e tantos anos na Fórmula 1, nunca foi sequer ao pódio, chega um ponto que eu falo, ah cara, isso aqui não é legal, não vou, vou sair fora disso aí, então, eu acho que, eu me lembro, década de 80, década de 90, a gente tinha lá, constantemente, constantemente não, cada duas, três corridas, tinha lá uma Dallara no pódio, tinha uma Ligier, tinha uma Tyrrell, tinha uma Jordan no pódio, então, isso era legal, e a gente precisa ter isso de volta na Fórmula 1. O campeonato do G, o campeonato, comentário do G Ceará, aqui falando, também do último vídeo, ele comentou assim, se eu fosse um dos chefões da Globo Sport TV, eu abriria um canal, fechado, exclusivo para automobilismo e motociclismo, como era o saudoso Speed, teria sucesso e audiência garantida, por incrível que pareça, a Globo admitiu que não acredita na Fórmula 1, como um produto comercial, é brincadeira. Cara, essa sua ideia aqui, eu acho que eu defendo isso aqui há muito tempo, eu até acho estranho mesmo, que realmente não tenha um canal específico, para transmitir competições de carro, de corridas de carro, porque eu falo assim, porra, tudo bem, tem gente que gosta, tem um canal fechado para UFC, e dá certo, e se vende, mesmo com, a gente não tendo tantos brasileiros, assim, em evidência, como a gente já teve no passado, que a gente teve uma época, lá que a gente tinha lá, o Anderson Silva, o Aldo, o Cigano, tudo campeões, e, a gente tinha o Belfort, e tinha tal assim, que inclusive, era a época que eu assinava, né, eu confesso que no UFC, eu sou torcedor modinha, eu só assinava e consumia, quando tinha lá, o Anderson Silva, e o José Alto, e, e, e tá até hoje, tá até hoje lá, o canal existe até hoje, funciona até hoje, tem assinantes até hoje, e, poxa, por que não ter um canal, de automobilismo, né, específico, de automobilismo, que transmitisse Fórmula 1, todos os treinos, tudo, pós corrida, pré corrida, transmitisse Stock Car, transmitisse, enfim, né, que fizesse uma, uma, uma cobertura mais, mais interessante, eu, eu seria um, que com certeza seria assinante. O Rafael Ribeiro, ele também, no último vídeo, documentando comentários, aí ele pergunta assim, qual a diferença, segundo o regulamento, entre a queimada de largada do Vettel, no Japão, daquelas do Raikkonen e do Magnussen, visto que o Vettel não foi punido, mas esses dois foram, é, eu vou te indicar, um vídeo do Boteco F1, o Sérgio Silverly, ele, ele explica, muito bem, a diferença, né, por que que o Vettel não foi punido, e por que os outros foram, mas, resumidamente, é o seguinte, existe uma tolerância, é, de movimentação, ali, antes da largada, que, que ninguém sabe qual é, que não é divulgado, justamente, para que as equipes não tentem, falar assim, ó, tipo, deem um jeito, deem um jeito de, de usar essa tolerância a seu favor, e sempre queimarem as largadas, para ganhar vantagem, então, então, não é dito qual é, não é revelado qual é, essa tolerância, mas existe uma tolerância, da qual, o Vettel não ultrapassou, e por isso, ele não foi punido, então, essa é a justificativa, mas, vai lá no Boteco, no Boteco of Film, assistir, que o vídeo é bem legal, o papão, o retorno, ele comenta assim, ó, ele deu uma ideia, que olha só, a gente estava, né, discutindo mudanças na Fórmula 1, e tudo mais, né, quando, no vídeo passado, né, que, que alguém falou, que a Fórmula 1 estava perfeita, e a gente, outros comentários, que sugeriam mudanças, né, na Fórmula 1, e ele comenta bem assim, olha só, eu tiraria o DRS, e substituiria por um sistema de corte de pista, por exemplo, cada piloto tem o direito de cortar a volta durante a corrida, por um traçado feito pelo meio, igual ao rali, mas o piloto só poderia usar umas duas vezes durante a corrida, o DRS é mais ou menos isso, só que mais chato, isso aí é usado em campeonatos de kart, a gente chama de joker, né, ou seja, quando você pode, por uma ou duas voltas, cortar o caminho, né, ou seja, fazer um traçado mais, tipo, fazer um traçado mais curto, né, tipo, corta praticamente metade do traçado, e você leva uma vantagem, então, todo piloto tem, tem o direito a usar isso uma ou duas vezes, durante a corrida, eu já participei de campeonatos que tinham isso, no Copa Boutique em GP de kart, eu não utilizo essa ferramenta, talvez, 2020 ali, num outro campeonato que a gente está fazendo, talvez, é de se pensar em fazer isso, mas assim, para quem corre é legal, porque você fica pensando ali, né, olha, quem, né, quem, que horas que eu vou usar, será que agora é a hora de usar, que daí agora eu consigo me livrar desse tráfego aqui, então, mas eu não sei se para a Fórmula 1 funcionaria assim, melhoraria o espetáculo, né, digamos, mas eu não sei, não sei, honestamente, nunca tinha pensado nesse tipo de coisa na Fórmula 1, e também não sei se os circuitos têm, né, condições de fazer isso, mas, enfim, fica aí o registro, fica aí o registro, e eu achei interessante, porque no kart é utilizado isso. e aqui o comentário do Diogo Gaço, né, que a gente falou sobre, foi no podcast, né, passado, na terça-feira, e que foi justamente no dia do, que completou 30 anos, da desclassificação do Ayrton Senna em Suzuka, né, e aí eu estava comentando, dos 30 anos, da questão da desclassificação do Senna, e eu falei que o título do Prost em 89 foi um título justo, e aí ele pegou e respondeu, ele falou assim, Will, Aí você pega os abandonos de ambos e analisa, no Canadá, a três voltas, Senna fica sem combustível, caso contrário, sete vitórias, nos Estados Unidos, Senna liderando, o motor estoura, oito vitórias, Portugal, Senna liderando, o Mansfield tira da corrida, nove vitórias, e no Japão, se não fosse desclassificado, dez vitórias contra quatro de Prost, portanto, o azar de Senna, contribuiu muito para o Prost chegar no Japão, com a vantagem, e não estou contando, as corridas da Inglaterra e Itália, que ele também liderava, e teve problemas, e abandonou, então, para mim, nunca o Prost pilotou mais que o Senna em 89, foi muito parecido com o título do Rosberg em 2016, em cima do Hamilton, sorte, ele coloca sorte entre aspas, pois o Hamilton abandonou na Malásia liderando, eu acho que existe uma muita diferença de merecido, entre aspas, e com sorte, entre aspas, ele colocou. Bom, Diogo, primeiro, sobre o título, assim, eu não acredito, esse negócio de sorte e azar, nem no título do Rosberg em 2016 aqui, eu acho que foi azar, não, foi circunstâncias de corrida, o Rosberg mereceu, totalmente merecido, não teve azar de ninguém, cada um trabalha com o que tem na mão, sei lá, quem garante que se, por exemplo, não estouro o motor do Hamilton na Malásia, nas corridas seguintes, o Rosberg, ao invés de ficar ali de boa em segundo, ele não atacaria o Hamilton, ultrapassaria e ganharia a corrida, e seria campeão igual, cada um trabalha com o cenário que tem, tem em mãos, sobre o 89, é bom, o Senna tem 13, poros e o Proust duas, o Senna era o rei, o mestre dos treinos, acho que isso aí, não significa muita coisa, isso era óbvio que ia acontecer, mas, com relação a temporada em si, é o seguinte, o Senna quebrou o motor, quebrou não sei o que, será, estou perguntando, não estou afirmando, será que de repente o motor, não estourou, ou não desgastou, ou o carro, porque de repente o Senna forçou demais, é uma pergunta, não estou afirmando, estou perguntando, por que os motores do Proust não estouravam, é uma pergunta, e aí é o seguinte, cada um joga, como eu falei, com aquilo que tem, e a característica do Proust é essa, se você assiste as corridas do Proust, ele é um cara que ele fica ali, mantém, fica na data, lá em sexto, sétimo, ali de boa, para daqui a pouco, o bicho dá um sprint ali, e ganha a corrida, ou chega em segundo, e faz os pontos que tem que fazer, e aí você fala, bom, mas o título do Proust em 89, não foi justo, tá, mas em 88, 88 ele fez mais pontos, que o Senna, ele teve uma vitória a menos, que o Senna só, mas fez muito mais pontos, mas o Senna foi campeão, pelo descarte, e aí, não foi justo o título do Senna? Claro que foi, porque, regulamento é esse, todo mundo sabia, cada um usa melhor, o regulamento a seu favor, e o Proust usa o regulamento a favor dele, o campeonato é quem tem mais pontos, não quem tem mais vitórias, é simples assim, se o cara está liderando o campeonato, será que de repente, eu não vou me lembrar exatamente, das corridas, das vitórias do Senna, quais que o Proust chegou em segundo ou não, mas será que de repente, se fosse um outro contexto, será que o Proust não mudaria seu estilo de pilotagem, como ele fez no GP do Japão, de andar ali, num ritmo alucinante, para impedir que o Senna vencesse? Será? Ficam as perguntas, né, com relação a Portugal, para mim, o erro foi do Senna, o erro foi do Senna, assim, o erro que eu digo assim, o cara tem que ser inteligente, o suficiente, para entender, que ele está disputando o campeonato, e que ele, que o Manso está desclassificado da corrida, e que é o Nigel Manso, pelo amor de Deus, você não pode, cara, nem em situações normais de corrida, se valesse uma posição, disputar uma curva, uma freada com o Nigel Manso é seguro? Imagina quando, quando ele é retardatário, desclassificado, então, assim, até o próprio Galvão falou, cara, o Senna tinha que ter deixado o Manso passar, então, não pode um cara que está disputando o campeonato, cometer um erro desse jeito, de disputar com o retardatário, e bater no retardatário, por mais que o retardatário esteja errado, óbvio, o retardatário está errado, tem que abrir passagem e tudo, mas a gente está falando do Nigel Manso, no Nigel Manso, todo mundo sabe que o bicho não tinha o parafuso na cabeça, então, deixa o cara passar, ele tinha uma boa vantagem sobre o Berger, que era o segundo, deixa o Manso passar e vai indo, vai no vácuo do cara, sei lá, ou tenta ultrapassar num outro ponto, mas, enfim, eu acho que, e além do que, quando o Senna tinha, total possibilidade de provar, para todo mundo, que ele era o campeão legítimo, de 89, ele não fez, porque ele não venceu na Austrália, para ser campeão, ele tinha que ganhar no Japão e na Austrália, e ele não venceu na Austrália, ele bateu na Austrália, em outro retardatário, então, assim, se ele tivesse vencido na Austrália, carimbado a faixa do francês, aí ele falava, não, ó, é, o título do Proust, realmente, aí, campeão, o Senna merecia esse título aí, mas o Senna não fez, ele bateu, ele bateu em outro retardatário, então, assim, minha opinião, o título do Proust, 89, apesar do que ele fez no Japão, apesar de ter feito lá, e tal, e tal, e tal, o título, o campeonato em si, foi merecidíssimo para o Proust, porque, corrida, é vale quem chega, não vale, ah, o cara foi lá, andou pra caramba, e tal, ó, e bateu, não adianta nada, entendeu, é isso, vale quem a gente, cruzaria de chegada, e quem faz mais pontos, é assim que funciona o campeonato, e o Proust fez todo o campeonato, administrou, quando o Senna abandonou, o Proust administrou, fez os pontos que precisava fazer, e foi levando assim, então, ao meu ver, merecidíssimo, mas, opiniões são opiniões, certo pessoal, então é isso, ficamos por aqui, deixem sempre, não deixem de comentar, esse vídeo, qualquer vídeo aqui do canal, que a gente pode vir, eventualmente aqui, e ler, desculpem pelos latidos, do meu cachorro, não é que ele sempre gosta, de participar dos vídeos aqui, o Schumacher, o nome do meu cachorro é Schumacher, mas é isso aí, valeu pessoal, grande abraço a todos, muito obrigado, uma boa semana, e até a próxima, tchau, 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 tchau,